Graças e paz a todos, meu nome é Félix Silva e estou passando por aqui para gravar mais um vídeo para esse canal. Desde já gostaria de agradecer pela sua audiência e pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Lembrando, se você tem um canal no YouTube ou até mesmo uma conta no Gmail, você já pode se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis nas suas redes sociais, nos grupos, nos diversos grupos de WhatsApp, no Instagram, também no Facebook. Divulgue o nosso canal para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Nós estamos com a meta de 450 pessoas, já estamos em 399. Você que ainda não se inscreveu pode se inscrever aqui embaixo. E lembrando também que se por acaso você é uma editora, um escritor, tem vontade de divulgar o seu livro em um canal do YouTube, nós vamos deixar aqui embaixo o nosso link para o nosso Instagram. Lá você pode entrar em contato conosco, deixar um recado no direct, você que é editor ou então você é escritor, para a gente fazer essa parceria e divulgar o seu trabalho aqui no nosso canal. Quanto mais você divulgar, mais chance você tem de expandir a sua obra literária. Está certo? Então no vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de falar sobre o batismo com o Espírito Santo, mas não algo teológico, não a origem, não a história, a teologia, ou até mesmo de forma exegética. Eu gostaria de tratar sobre alguns equívocos com relação à ideia do batismo com o Espírito Santo. Lembrando que o batismo no Espírito Santo que eu falo, eu me refiro ao pentecostalismo clássico, que crê que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas de acordo com atos dos apóstolos, capítulo de número 2. Eu não vou tratar sobre batismo com o Espírito Santo na visão tradicional, na visão reformada, que diz que o batismo com o Espírito Santo ocorre na conversão, ou até mesmo na visão carismática, que diz que a evidência do batismo com o Espírito Santo pode ser qualquer outra experiência, além de falar em línguas. Mas eu pretendo tratar sobre o batismo com o Espírito Santo na visão pentecostal clássica, que é na evidência do falar em línguas. Então, nas igrejas do pentecostalismo clássico, existem alguns equívocos com relação à ideia de batismo com o Espírito Santo. E uma dessas ideias principais é a primeira ideia que eu gostaria de tratar com vocês. É a ideia de que existe uma técnica ou uma fórmula para se receber o batismo com o Espírito Santo. Isto é um equívoco. E essas pessoas, geralmente que são pessoas leigas, membros de igreja que não têm nenhum acesso à teologia bíblica do batismo com o Espírito Santo, ou pouco conhecem acerca da literatura pentecostal, e os escritos dos teólogos pentecostal, elas acreditam que existe uma fórmula. E, geralmente, essa fórmula diz respeito ao da glória no momento do culto. Ou seja, o pregador está ali pregando, e ele chama as pessoas ali para frente, para receber o batismo com o Espírito Santo. Ele vai orar por aquelas pessoas, ou até mesmo uma irmã que está à frente, dirige no culto, chama as pessoas para receberem o batismo com o Espírito Santo. E muitos deles dizem, olha, dê glória. Quanto mais glória você der, mais vai facilitar o seu batismo com o Espírito Santo. E a pessoa começa a dar glória uma atrás da outra, de forma frenética, apressada, ligeira. E a tendência é que, de fato, a língua da pessoa, de tanto dar glória, ela enrole e se confunda com um idioma, digamos, espiritual. Então, muitos acreditam que, através dessa forma, a pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo. Mas isso é um equívoco. Não existe uma fórmula. Não existe um meio. Não existe uma técnica de como receber o batismo com o Espírito Santo. Outros podem até pensar, não, você tem que chorar no momento da oração, porque se você chorar, você vai ser batizado. Mas não, não existe uma fórmula, não existe uma técnica de receber o batismo com o Espírito Santo de Deus, com evidência do falar em línguas, ou seja, na visão do pentecostalismo clássico. O segundo equívoco que eu gostaria de destacar com relação à ideia de batismo com o Espírito Santo é que acredita-se que se recebe o batismo com o Espírito Santo por mérito. Existem pessoas, principalmente pessoas antigas, que acham que o batismo com o Espírito Santo é um mérito de quem recebe. Como assim? A pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em línguas, como é evidência daquele batismo. Então, algumas pessoas mal informadas acreditam, opa, essa pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo porque ela orava muito. Essa pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo porque era uma pessoa que se consagrava muito, porque era uma pessoa muito piedosa, porque era uma pessoa que constantemente sempre dava dízimos e ofertas na igreja, porque é uma pessoa que tem uma vida santa, como se o batismo com o Espírito Santo viesse através de um mérito pessoal. E isso, biblicamente, é um equívoco, porque nada daquilo que nós possuímos nessa vida, sejam bênçãos materiais ou até mesmo espirituais, na qual o batismo com o Espírito Santo está incluso, é meritocracia, mas unicamente graça da parte de Deus. Se a gente for para as Sagradas Escrituras, por exemplo, e ver a vida do apóstolo Pedro, ele era uma pessoa que andava com Jesus, estava constantemente ali, ouvindo os sermões de Jesus, mas era um crente que ainda estava meio que, digamos assim, entre aspas, cambaleando na fé. E é este mesmo Pedro que, em Atos capítulo de número 2, recebe o batismo com o Espírito Santo. E na casa de Cornélio, ele é usado por Deus na pregação, e o batismo com o Espírito Santo, com evidência em língua, cai sobre a casa de Cornélio. Então percebam, a vida de Pedro, se comparado com outros apóstolos, era uma vida que ainda precisava ter alguns ajustes, na vida dele. E mesmo assim, Deus, pela sua graça e misericórdia, concede o batismo com o Espírito Santo a Pedro. Então essa ideia, de que pode-se receber o Espírito Santo, ou batismo, melhor dizendo, por mérito, é um equívoco. Eu já vi alguns irmãos, por exemplo, antigo na fé, olhar para outro irmão, que já está há 20, 30 anos na igreja, e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, dizer, olha, aquele irmão tem 20, tem 30 anos de igreja, e até hoje nunca foi batizado com o Espírito Santo. Falta alguma coisa. É como se na vida do irmão, estivesse faltando algo, ou como se ele estivesse em pecado, e isso impedisse de receber o batismo, com evidência de línguas. Então isto é um equívoco muito grande, porque nada que nós temos, vem por mérito próprio. João Batista, no Evangelho de João, diz o que? O homem não pode ter coisa alguma, se do céu não for dado. Então é dádiva, é presente de Deus, e não meritocracia, não mérito humano. Um outro ponto que a gente pode destacar como equívoco, acerca do batismo com o Espírito Santo, é pensado, quem é batizado com o Espírito Santo, está num grau espiritual mais elevado, de quem não é batizado. Vou repetir. Tem pessoas que acham, que aquelas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, elas estão num grau espiritual superior, a quem não é batizado com o Espírito Santo. E isto é um equívoco muito sério. Por quê? Porque isso acaba dividindo a igreja, em dois grupos. Os grupos, dos que estão no nível espiritual maior, e outro grupo, que está no nível espiritual menor. na história do pentecostalismo moderno, depois de Azusa, onde há todo aquele avivamento ali em Azusa, por volta de 1905, e a partir dali, os crentes foram buscando mais o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e a experiência com Deus, muitos daqueles que estavam ali, tinham essa crença, de que quem possuía o batismo com o Espírito Santo, era um crente, num nível superior, e quem não possuía, estava num nível inferior. chegou até o ponto de alguns acreditarem que quem não era batizado com o Espírito Santo, não possuía o Espírito Santo. Agora, veja que loucura, porque a própria Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele passa a beitar na vida do cristão, a partir do momento da conversão, como um selo, como um penhor na vida daquela pessoa. Então, essa ideia de que quem fala em línguas, quem é batizado com o Espírito Santo, está num nível superior, isso é um erro muito sério, que pode levar, em termos, digamos, aplicativos, ou na experiência do dia a dia da igreja, a algo maléfico e não benéfico. Por quê? Porque os crentes que não são batizados, vão ficar tristes, vão ficar decepcionados, vão ficarem chateados, e muitos deles se apostavam até se desviar. Eu já vi casos de pessoas, ou melhor, eu já ouvi, que se desviaram, porque buscavam o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, e nunca falaram em línguas. Então, por isso, ficaram tristes, e o diabo entrou nessa brecha, e a pessoa acabou se desviando. Então, é um equívoco achar que quem possui o batismo com o Espírito Santo, quem já foi batizado, está num nível maior, e quem não, está num nível inferior. E o nosso último ponto é usar o Espírito Santo como desculpa para o pecado. Ou melhor, usar o batismo com o Espírito Santo, com evidência de língua, para dar ocasião ao pecado. Como assim, irmão Félix? Eu explico. Existem pessoas, que são pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, que falam em línguas constantemente na igreja, e que muitas das vezes estão em pecados. Isso, exatamente. Estão em pecados, e acreditam que pelo fato de chegarem na igreja, mesmo em pecado, e falarem em línguas, e aplicarem o dom ali no ambiente do culto, eles acham que isso é como se fosse um passar o pano de Deus por cima daquela vida pecaminosa que eles têm. Então, isso é um erro muito grave. usar do batismo com o Espírito Santo para cobrir o pecado. O fato de Deus usar pessoas, ou melhor, o fato de pessoas falarem em línguas, mesmo estando em pecado, não significa aprovação de Deus, mas significa a misericórdia e o favor de Deus. Isso não quer dizer que Deus está aprovando a conduta de vida daquela pessoa. Pelo contrário, pelo contrário, Deus não está aprovando. Então, são esses, meus irmãos, os equívocos que existem acerca do batismo com o Espírito Santo em termos práticos na vida de algumas pessoas. Então, se por acaso, algum dia você creu que existe uma fórmula mágica, uma técnica para receber o Espírito Santo, eu digo conscientemente a você, não existe, porque não existe base bíblica para isso. Segundo, se você acha que o batismo com o Espírito Santo vem por mérito, isso é também um grande equívoco, porque, biblicamente, nós não recebemos nada por mérito, tanto bem-sos materiais quanto espirituais. É graça de Deus. Terceiro, não ache que você é um crente superior a outro porque você fala em língua. Você não é melhor em nada do que uma pessoa que não fala em língua. Até porque o próprio apóstolo, escrevendo a igreja de Coríntios, faz a pergunta, por acaso todos falam em língua? É como se ele estivesse dizendo olha, nem todo mundo vai falar em língua. E o batismo com o Espírito Santo, com evidência de língua, não é um termômetro para a vida espiritual de uma pessoa. O termômetro para uma vida espiritual é o fruto. É o fruto que vai dizer se aquela pessoa é de fato espiritual ou não. Se é uma pessoa santa ou não. E por último, não se deve usar o batismo com o Espírito Santo para achar que Deus está aprovando a conduta de vida errada das pessoas. Então, nós terminamos aqui mais um vídeo. Deus abençoe. Se inscreva no canal, não se esqueça. Curtam os nossos vídeos. Compartilhe com o máximo de pessoas nas redes sociais. E até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe. Música Música